E a pauta de abertura aqui do Conversa Franca é a greve. Os professores do Instituto Federal do Piauí já iniciaram a greve nesta segunda-feira. A gente tem informação sobre isso que a gente vai trazer daqui a pouquinho. E na Universidade Federal do Piauí a greve também foi aprovada. Só que ainda não tem data para iniciar. Servidores administrativos iniciaram a greve em 11 de março. De acordo com o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior, a proposta apresentada pelo governo federal foi de reajuste salarial zero, com aumentos apenas no auxílio alimentação, que passaria de R$ 658 para R$ 1.000, no valor da assistência pré-escolar de R$ 321 para R$ 484,90, além de 51% a mais no valor atual da saúde suplementar. A proposta foi rejeitada em reunião com a participação de 34 sessões sindicais do setor, que também votaram pelo movimento paredista, resultando em 22 votos favoráveis, 7 contrários e 5 abstenções. Os professores das universidades, institutos e centros federais de educação tecnológica iniciaram uma greve nacional nesta segunda-feira, dia 15 de abril. Não é um aumento salarial, é um reajuste, é uma recomposição das nossas perdas acumuladas durante muitos anos. Mas nós temos outras pautas para além da questão salarial. Nós temos reivindicações com relação às condições de trabalho, à construção da nossa carreira, com relação à revogação de algumas resoluções que atacam frontalmente os trabalhadores públicos, de um modo geral e de um modo específico a educação pública. Então, dentre elas eu posso citar a reforma do ensino médio, que para nós que somos da licenciatura, que atuamos no ensino superior, nas licenciaturas ela afeta frontalmente, porque você diz, a reforma é no ensino médio, mas isso vai afetar o currículo dessa formação de professoras no ensino superior. E temos outras resoluções que nos atacam, que nos afrontam. Na Universidade Federal do Piauí, a greve já foi aprovada, mas sem data prevista para iniciar, conforme o sindicato dos professores. No entanto, desde o dia 15 de março, outros servidores aqui do campus Ministro Petrônio Portela e no campus de Parnaíba, na Universidade Federal do Delta, estão com atividades suspensas. Até o momento, apenas o Instituto Federal do Piauí segue em greve geral. Para os estudantes, o receio de atrasar a grade curricular e comprometer o tempo de formação. Vendo pelo lado deles, eu concordo, mas como estudante não, né? Porque vai atrasar meu curso e aí eu ainda estou no terceiro período. Agora que regularizou o calendário, vai ser bem difícil para regularizar de novo e aí vai atrasar a gente fazer... A gente completar o curso e a gente, assim, a gente é na Universidade querendo completar logo nos quatro anos e meio e se formar e trabalhar. Eu entendo a luta e tudo mais, mas é como a Isadora falou, a gente vai acabar perdendo um tempo muito precioso da nossa formação e, consequentemente, vai trazer dificuldades depois para a gente, né? Então eu espero que tudo se resolva bem rápido. Eu, enquanto estudante, especialmente da área de pedagogia, eu tenho que entender os motivos, porque quando for a minha vez, se eu estiver nas condições precárias que eles estão vivendo, eu vou querer grevar e eu vou querer exercer o meu direito de cidadão. Então eu acho que se for preciso, que tenha greve sim. Uma nova assembleia com corpo docente deve ser realizada para definir os rumos da greve. A gente quer sensibilizar os estudantes para nos apoiar. A gente pede o apoio da sociedade, reforçando que a Universidade Federal do Piauí, ela é uma instituição de excelência. Ela é a instituição responsável por desenvolver não só ensino, não só formar pessoas, que é o que nós fazemos. Nós temos trabalho de extensão nas comunidades, onde o Estado não chega. Muitos professores estão lá com seus estudantes, com seus projetos. Pois é, a UFP resolveu aderir à greve, os professores universitários, mas não tem data de início. No Instituto Federal do Piauí, a greve foi aprovada e já foi iniciada. A partir de hoje, a gente vai acompanhar, obviamente, todo este processo.